Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai dar prioridade a Santa Maria de Belém, a padroeira da nossa arquidiocese, no dia 1º de setembro na verdade é o dia de Santa Maria de Belém e a arquidiocese está de festa, a catedral está celebrando esta festividade, então o programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre Santa Maria de Belém, sobre esta festividade, é com muita alegria que a gente recebe o cura da Catedral da Sé, o Padre Gonçalo Vieira, boa noite Padre Gonçalo, seja bem-vindo ao Janela Aberta, e o Evaldo Silva, que é coordenador da festividade de Santa Maria de Belém, Boa noite Evaldo, seja bem-vindo. De fato é uma festividade muito já conhecida, você estava me falando aqui nos bastidores, já faz algum tempo que vocês estão coordenando, já é uma festa conhecida, mas eu queria que o Padre Gonçalo nos colocasse um pouco como começou essa devoção a Santa Maria de Belém. Primeiramente nós estamos prestes a celebrar os 400 anos da cidade de Belém e no dia 12 de janeiro de 1616, essa cidade é fundada com o nome de Santa Maria de Belém do Grão Pará. Então, esta devoção, ela nasce e surge com a criação da cidade de Belém, que de início era chamada pelo nome de Santa Maria de Belém do Grão Pará. Ela nasce ali, às margens do rio, no forte do presepe, hoje forte do castelo, a nossa querida cidade velha, que é o berço de toda esta civilização. Quando Francisco Caldeira Castelo Branco funda a cidade, ao chegar aqui, lá naquela região, se edifica uma pequena igreja que dá para ela a proteção de Nossa Senhora da Graça. É o primeiro título, é a primeira devoção que surge em toda essa região amazônica. E quando se funda definitivamente a cidade, então, e se cria o Bispado do Pará, vem então a devoção à Nossa Senhora de Belém, com esse título, Santa Maria de Belém. Tanto para a cidade de Belém, como para o Bispado de Belém. Depois, o Papa Pio X eleva a categoria de Arquidiocese, com o mesmo nome, Santa Maria de Belém do Grão Pará. Então, logo nos primórdios, Santa Maria de Belém, pelo direito canônico ou pela questão eclesial, ela é padroeira não só da cidade, da Arquidiocese, como do estado do Pará. Então, vem a tradição nos livros de tombo da Catedral, no próprio arquivo público da cidade. Lá na biblioteca você encontra Santa Maria como padroeira da Arquidiocese, hoje, município e do estado do Pará. Tudo isso, títulos dados pela Santa Sé, pela igreja, o Santo Padre, o Papa, e que hoje vai passando de séculos afora com essa devoção à Nossa Senhora, que se estende para os diversos títulos que Nossa Senhora recebe e é venerada na cidade de Belém. Basta percorrer as nossas paróquias da Arquidiocese, que o maior número delas leva os títulos de Nossa Senhora, do Carmo, da Graça, de Nazaré, de Luto, Perpétuo Socorro e assim. Vários títulos de Nossa Senhora são venerados pelas paróquias. Então, é uma cidade mariana, podemos dizer, abençoada, porque parte de Maria é toda a vontade de Deus de santificar a humanidade. Eu queria perguntar, o exemplo de Nossa Senhora sempre é importantíssimo para a vida do cristão. Sim. Porque vê no sim de Maria uma ressonância do sim da humanidade ao plano de Deus. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa importância do sim de Nossa Senhora nas festividades marianas. Olhar para a figura de Maria é buscar nela aquela energia, aquela força e exemplo de uma mulher dedicada a Deus. Por isso, muito jovem ainda, quando o anjo Gabriel vai visitá-la, não a chama pelo nome de Maria, mas vai dizer o que de fato nela está acontecendo. A ave cheia de graça. A ave cheia de graça. E ela cheia de Deus, cheia da graça de Deus. E por isso, Maria, ao receber esse anúncio do anjo, pergunta ao anjo como tudo vai acontecer. E o anjo diz para ela, não tenhas medo. E essa resposta do anjo, Maria corresponde muito bem. Como vai se cumprir tudo isso, se não conheço homem algum? E ela diz, o poder do autismo vai te cobrir com a tua sombra. Então, com isso, Maria torna-se este exemplo de confiança, de entrega total a Deus, segundo o seu plano e segundo a sua vontade. Então, aqui em Belém, nós temos esta veneração à Nossa Senhora, que é um estímulo para o povo paraense, para o povo de Deus, a seguir Jesus através deste exemplo de Maria. Queria aqui mostrar um pouco a nossa, aqui o folder da festividade, que você em casa pudesse acompanhar. Aqui, né, Padre Gonçalo, Santa Maria de Belém, essa imagem. E é um barco aqui, é isso? Sim. Aqui iremos, Senhor. Só tu tens palavras de ver isso? Isso. É uma palavra sugestiva, né, para essa... Como foi que foi pensado esse folder, essa mensagem deste ano, o Ano da Fé? É, nós estamos celebrando o Ano da Fé, que iniciou com o Papa Bento XVI e agora continua com o Papa Francisco. Nós escolhemos, para o conjunto do cartaz da festividade, o logomarca do Ano da Fé, que é esta barca, a barca de pedra, a barca de Cristo, que representa a igreja. Este símbolo cristológico, que é Jesus, homem santo, que está sobre a barca, para dizer que Jesus é aquele que vai conduzindo, de fato, a igreja. E nós adaptamos aí a imagem de Santa Maria de Belém, que é a imagem venerada na catedral, feita para a comemoração dos 50 anos do Congresso Eucarístico. Essa imagem foi abençoada por Dom Vicente, então, a ser bispo na época. E esse conjunto do folder e do cartaz, nós acrescentamos. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Fundamentando-se nesse Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 68, diante do grande apelo do Santo Padre, o Papa, que a gente possa edificar cada vez mais a nossa fé em Cristo, nós não podemos seguir um outro, se não for Jesus Cristo. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então, Jesus Cristo é este no qual nós devemos confiar. Nós devemos colocar toda a nossa esperança. E nós devemos seguir. E por que esta frase? Depois que os discípulos tiveram a experiência com Jesus, e Jesus mostrou para eles toda a dificuldade e as alegrias da missão, no final do dia, aqueles discípulos foram saindo, um por um. E ficaram só alguns. E depois que Jesus viu a desistência de alguns discípulos, é o próprio Jesus que vai dizer a Pedro e os demais, e vocês não querem ir embora? Vocês não querem ir? Aí Pedro, então, vai dizer, né? Senhor, a quem iremos? Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Vai dizer, não podemos nos afastar de Ti. É dura, é árdua a missão. E mais do que nunca hoje, no tempo em que nós vivemos, é preciso confiar em Jesus. A igreja precisa, nas palavras do Papa Francisco, caminhar, edificar e professar. Isso é um apelo que o Papa faz e nos chama a crer verdadeiramente que tudo se fundamenta em Cristo Jesus. Então, a festa de Nossa Senhora de Belém, conforme está aí o folho, ela também faz parte, né? É a mulher do Antigo Testamento, no livro do Apocalipse, O grande sinal que apareceu no céu. É Maria, mãe da igreja. Lá no Apocalipse, quem é aquela mulher revestida de sol? E ela está grávida. Quem é o fruto desse ventre, né? Por que as estrelas, as doze estrelas na sua cabeça, né? A lua aos seus pés. E ali está o dragão, querendo devorar a criança, tão logo nascesse. Então, é Maria, mãe da igreja. A igreja é a igreja nascente. E hoje, essa passagem do Apocalipse se faz muito presente. A quem iremos nós? A igreja continua passando pela sua perseguição. A igreja será sempre perseguida. A igreja é chamada a ser sacramento de salvação. A igreja é chamada a testemunhar esse profetismo em Cristo Jesus. Então, é um conjunto muito rico. Onde esse cartaz, posso afirmar, foi o mais belo desses últimos anos. É, uma inspiração muito grande, né? Dos últimos anos da festa de Santa Maria de Belém. Mas por que essa inspiração? Porque é a ação do Espírito Santo na nossa vida, que nós precisamos transmitir para a cidade de Belém, que essa cidade precisa ser, de fato, a casa do pão. Belém, casa do pão. Há uma diversidade de fome, de miséria, onde nós precisamos responder com o Cristo. Jesus Cristo diz a Filipe, dá-lhe voz mesmo de comer. Como nós vamos dar de comer a esse povo? A exemplo de Jesus, né? É a sua palavra. É a justiça de Deus sendo praticada entre os homens. E assim sucessivamente. Se nos afastarmos de Jesus, nossa igreja torna-se, na expressão do Papa, uma simples ONG. É verdade. Só uma ação social e não vivemos a palavra. Só tu tens palavra de vida eterna. Agora, pegando o sucesso caro na questão da ONG, eu queria que o Evaldo falasse que você é o coordenador da festividade. Como é que faz para vocês trabalharem com que a festividade possa, no final das contas, dar o maior fruto, que é o fruto espiritual? Como é que vocês trabalharam neste ano para que a festividade possa vingar do ponto de vista espiritual? Porque você tem momentos ali também de festividade, de programação cultural, que daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente da programação, que começou ontem, no domingo, dia 25. Mas eu queria saber como é que vocês trabalharam para fundir um trabalho de obras sociais com um trabalho espiritual? Esse é o grande desafio, de você não transformar a festividade apenas numa festa, num evento social. Num evento social. Então, a gente programa toda uma atividade pré-festividade. É um ato missionário, como o padre acabou de falar. É um ato de você divulgar a fé mariana. Para isso, a gente faz toda uma programação pré-festividade, a visita da padroeira aos shoppings, aos poderes legislativos, municipal, estadual. E ali são feitos atos, breves atos litúrgicos. Então, a gente exerce esse trabalho missionário dessa forma. Há quanto tempo que vocês começaram a fazer esse pré... Essa pré... Nos últimos três anos, a gente foi aumentando essa atividade pré-festividade. Pré-festividade. Então, por exemplo, nós começamos dia 25, e essas atividades acontecem desde o início de agosto. Então, a gente vem fazendo toda uma programação, visitas, visitantes em paróquias. A padroeira faz peregrinações nas paróquias da região Santana. Tudo isso a gente faz para tentar realmente transformar isso num ato missionário, num ato de fé, do exemplo de Maria, como o padre colocou. Então, a gente teve essa preocupação. E durante a festividade, as próprias missas solenes que são realizadas na catedral, do dia 25 até o dia 1º, são missas solenes. Cada dia você tem uma missa que é, digamos assim, dirigida por um movimento, por uma pastoral da catedral. Então, são missas muito bonitas, são momentos muito bonitos, que a gente tenta realmente divulgar essa fé mariana na Padreira de Belém. E a cada ano vem aumentando, né, Padre Gonçalo, a quantidade de pessoas e os frutos dessa festividade. Era isso que eu queria que o senhor falasse. O que é que nos últimos tempos o senhor tenha observado como ganho da... O senhor estava com uma imagem, o senhor queria mostrar essa imagem, né? Vamos ver se o Rodovan mostra essa imagem. Aqui, aqui. Eu posso, sim. Passa-me aqui que eu vou me enquadrar. Com licença. Falar com muita alegria da minha grande devoção à Nossa Senhora. O senhor é um mariano, né? Sim. E também este desejo de difundir, fazer crescer essa devoção à Santa Maria de Belém. A festividade de Santa Maria de Belém não é só da catedral. A catedral é a igreja do bispo. E nós celebramos a Padroeira da Arquidiocese. Então, cada noite, desde ontem, domingo, com a abertura da missa com o Dom Alberto, até o próximo domingo, dia 1º, nós teremos a cada noite uma região episcopal. Ah, é? Envolvendo cada noite uma região episcopal, com o seu vigário episcopal, junto com as paróquias daquela região. E pastorais, movimentos e serviço, o CAP, o Fórum dos Movimentos, todos estão inseridos nesta festa. Porque não é da paróquia da Sé, porque a paróquia da Sé é Nossa Senhora da Graça. Então, nós, como Sé de Arquidiocesana, que é a igreja do bispo, fazemos a festividade de sua padroeira. E envolvemos, por isso, que é uma festa da família arquidiocesana. Aonde temos, no interior da catedral, a parte religiosa. Na praça, temos a parte festiva, social. E, em janeiro deste ano, com a apresentação e o envio dos missionários do projeto Igreja de Belém Missão, nesta missa, lá na catedral, cada vigário episcopal recebeu uma pequena imagem de Nossa Senhora de Belém. Esta imagem está percorrendo as regiões. Cada região recebeu uma imagem. E as paróquias têm 15 dias, um mês, para fazer sua programação de veneração no interior, na área pastoral e paroquial. Então, para você ver que é algo que envolve toda a arquidiocese, que não é algo só da catedral, e que Nossa Senhora vai chegando aos recantos da cidade de Belém, porque ela é a padroeira. Não só por ser a padroeira e ser Nossa Senhora de Belém, mas eu faço uma sintonia. Veja só, Jesus nasce em Belém, mas se cria em Nazaré. Então, a festividade de Nossa Senhora de Belém é como um preparo espiritual para a festa de Nazaré. Quando termina Nossa Senhora de Belém, começa o sítio de Nossa Senhora de Nazaré. É verdade. E vamos falar um pouco mais da festividade. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai rapidinho para o Procultural. Então, sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, dando prioridade à Santa Maria de Belém, a festividade da padroeira da cidade, também do Estado, também da Arquidiocese. E começou a festa ontem, dia 25, e vai até o dia 1º de setembro, que é o dia, justamente, de Santa Maria de Belém. É uma festividade que se realiza na Catedral, por ser a Igreja do Bispo, mas não é específica da Catedral, como o Padre Gonçalo estava nos falando. Aqui, eu estou recebendo o Padre Gonçalo Vieira e o Evaldo Silva, que é o coordenador da festa. Aqui, eu queria perguntar, como é que foi a organização deste ano? Quais foram as preocupações que vocês tiveram na festividade deste ano, Evaldo? Primeiro, manter... Começou ontem, né? Começou ontem com a nossa grande carreata, que cada ano a gente vem aumentando a participação de carros, de paroquianos e de convidados. Então, a nossa preocupação sempre é essa, é aumentar a divulgação pela devoção à Santa Maria de Belém, até por ser a padroeira da cidade de Belém. Então, esse ano, a gente já conseguiu, como eu disse, penetrar bastante nos poderes, principalmente municipal. No dia 29, próximo agora, a gente vai visitar a sede do Poder Municipal, que foi um dos grandes apoiadores deste ano da nossa festividade. Então, ontem, com a nossa carreata iniciando às 8h30, foi um evento muito grande, né, de abertura. E à noite, com a missa solene e o início, digamos assim, do Arraial Cultural, às 19h. Então, esse ano, a gente pensou nessa programação para que a gente unisse a parte, tanto a parte espiritual, como a parte social. Então, ir retomar aquela tradição de trazer as famílias da cidade velha, que já foi um evento tradicional, como foi falado no início pelo padre Gonçalo. Então, a nossa preocupação é sempre essa, aumentar essa participação. É uma festa familiar, a gente se preocupa muito com isso, né, que é uma festa da igreja, uma festa familiar. Tivemos ainda, na última sexta-feira, o nosso jantar, que é a abertura oficial lá no Polo Joalheiro, um sucesso total, o nosso jantar de Santa Maria de Belém. Ah, eu soube, foi um sucesso. E o ano tem também aumentado, né, essa participação. Então, esse trabalho, assim, ano a ano, ele vem tomando corpo e a gente tem sentido que, realmente, a visibilidade tem sido cada vez maior da festividade. Quantas pessoas participam da festividade? Você coordena, quantas pessoas estão envolvidas nisso e se doam para esse trabalho? Olha, a festividade, ela tem essa grande característica dela ser uma atividade de congregação da paróquia, dos movimentos, dos serviços da paróquia. Então, hoje, a gente trabalha coordenando uma equipe aí por volta de 70 pessoas. Ainda é devido à dimensão dela, os trabalhos, né, uma equipe pequena, pra grande, né, tipo de trabalho que a gente faz de peregrinação, de litúrgica, parte social, tudo isso. Mas essa equipe de paróquiano, de serviço, na faixa de 700, 70 pessoas, né, que se, cada uma dividida em equipes, né, responsáveis por certos setores, pelo jantar, pela carreata, pela estrutura, pela praça de alimentação, muita doação, né, muito trabalho, muita doação. É um trabalho, realmente, de perseverança. É verdade. E você falava agora de uma festa familiar e a gente tem observado, Padre Gonçalo, pelo menos assim, eu, como, de vez em quando eu apareço ali na catedral, vejo como tem voltado a catedral como a casa da família, as pessoas têm voltado muito a, não só, ah, vamos visitar a catedral, mas ter o hábito já de ter a catedral como uma igreja próxima, uma igreja mãe, uma igreja a quem a gente pode se reportar. É assim mesmo ou é só uma impressão minha? Olha, Theo, eu lhe digo, você tocou num ponto muito interessante. A catedral de Belém, ela tem um referencial para toda a arquidiocese. Você é a igreja mãe. Muitas pessoas frequentam a catedral. Nós começamos missa ao meio-dia na catedral. Meio-dia? Todos os dias temos missa ao meio-dia. Aliás, de terça a sexta-feira, só não temos segunda, sábado e domingo, mas de terça a sexta, nós temos missa ao meio-dia na catedral. E apesar de acharem que a catedral é uma igreja morta, uma paróquia morta, fria, não, ela é muito viva. Nós temos 36 grupos de ação pastoral na catedral. Nós temos, tem noite que na catedral, nós não temos sala para abrigar todas as reuniões que temos na catedral. Todos os dias a catedral fica aberta até as 21 horas com atividades, reuniões no interior da catedral. Nas famílias, quando não é possível, tem até umas famílias que são conhecidas como um polo, um braço da catedral para as reuniões, elaboração de trabalhos. E hoje eu conversava com um padre que veio nos visitar e vendo a estrutura do arraial, a estrutura da festividade, ele disse, mas padre, quando eu lhe vi chegar aqui na catedral, há alguns anos atrás não tinha nada disto. Hoje a catedral tem uma vida muito ativa. E percebe-se isso claramente. Uma vida muito ativa. Nós temos um grande problema. Qual? Que, por a catedral não ser climatizada, muitos deixaram de ir à missa na catedral e dizem que por causa do calor. É isso mesmo, padre? E devido à falta de estacionamento, então os bares, as casas noturnas ali da cidade velha, tomam conta do estacionamento da praça e os fiéis que vêm à missa não conseguem estacionar. Então quem chega diz, mas o que aconteceu? Eu lembro que quando eu cheguei não tinha nada desses bares ali por perto, a catedral ficava tão cheia que as pessoas ficavam em pé pelas laterais, pelo corredor. Então, temos essa questão, mas nada que diminuiu tanto a frequência. É um dos problemas que nós temos. Se climatizar, com certeza o povo vem com muito mais frequência e conforto. Tem previsão para essa climatização? Há promessas. Há promessas. E o estacionamento em torno da catedral. Basta visitar sábado e domingo à noite, os fiéis reclamam que não tem onde estacionar. Mas não é culpa nossa, é culpa dos bares ali por perto. Mas mesmo assim, o povo não deixou de ir à catedral. Graças a Deus, aqueles que perseveram, persistem e vão à igreja da séria. Admirar a cultura, a beleza da liturgia, o canto coral, o belíssimo órgão da catedral. O órgão é belíssimo. Enfim, há uma atrativa. Ali há algo que atrai as pessoas. Durante o mês de julho, por causa da Jornada Mundial da Juventude, imaginava-se que a cidade ia ficar vazia. Nós montamos na catedral uma estrutura, uma programação para a Jornada Mundial da Juventude, que foi um sucesso. A participação das pessoas durante os eventos da jornada, acompanhando diretamente do interior da Catedral de Belém. Então, é uma ideia que existe, que lá é uma igreja morta. Não é morta, não. É bem viva e viva mesmo, graças a Deus. Eu perguntei, tem essa impressão, né, Valdo? Há uma... Vocês que trabalham ali, percebem também essa saída também de famílias, a gente vê muito isso. Sim, a gente percebe, principalmente nos últimos anos, essa retomada. As pessoas frequentando mais a catedral, apesar de todas essas empecidas que o padre fala, realmente o calor é muito grande. Mas, principalmente, as pessoas têm ido na missa mais das sete da manhã para fugir da questão do estacionamento. Porque a tradicional da missa é das dezenove horas. Mas a gente enfrenta essa questão lá. E isso a gente tem percebido. As pessoas têm retomado, têm visto. Por exemplo, a própria festividade, a carreata, é o grande, digamos assim, quando você passa nas paróquias da região episcopal Santana, a gente percorre todas as paróquias, passando com a imagem, fazendo uma grande carreata com fogos e tal. E essas pessoas, então, retomam aqui, olha, Santa Maria de Belém, não, é da catedral, é a imagem que é venerada lá na catedral. Então, isso a gente percebe, realmente, nas missas, nos próprios movimentos, pessoas voltando, pessoas que tinham se afastado e que tinham, com aquele fechamento da catedral para a reforma, houve uma certa... E depois que reinaugurou a catedral, a coisa tem, realmente, voltado. E a gente tem notado uma participação maior das famílias tradicionais até ali da cidade de Belém. Com certeza. E, Padre Gonçalo, como foi a preparação, claro, essa semana está se realizando, também da aproximação dos sacramentos, porque a catedral é um local também de confissões e as pessoas estão indo lá. Quer dizer, essas regiões que o senhor está falando, que os padres que estão sendo convidados, estão também disponíveis para ouvir confissões, participar dos sacramentos? Como é que é? Se você visita a catedral, você vai observar, no mural de avisos, que há um banner com toda a programação do ano da fé. E ali há os dias de confissões para as indulgências do ano da fé. Além disso, todos os dias, antes das missas, nós temos um padre atendendo as confissões. Todos os dias, antes das missas, tem padre atendendo a confissão. Ou eu, ou o vigário paroquial, hoje o padre Glauco. Nós temos essa assistência, tanto aos sacramentos dos enfermos, a visita aos enfermos, nas famílias, o sacramento da confissão no interior da catedral, e das famílias também, para confessar aqueles que não podem vir até a igreja, visita aos hospitais também. A catedral tem uma vida sacramental muito ativa. Por exemplo, muitos não sabem, mas com a realização das santas missões populares na catedral, que foi um grande feito, se instituiu a adoração ao Santíssimo Sacramento diária. Ah, é? Todos os dias, das sete e meia da manhã, ao meio-dia, para para a missa, retoma após a missa, até às dezoito horas. O Santíssimo Sacramento está sempre exposto com dignidade, um lugar que é a capela do coração de Jesus. Aquela lateral, assim? A catedral, onde as pessoas poderão ali rezar, conversar no silêncio, que já é própria da catedral. Então, isto já é um sinal da vida sacramental na igreja de Belém. Nós temos os batizados, que agora nós temos a preparação para o batismo na catedral, onde muitos diziam que lá batizavam Deus e o mundo de onde bem vinha. Era essa a realidade, mas agora mudou. Nós temos formação para o batismo, se criou a pastoral do batismo, e tudo isso fruto de um trabalho paroquial, né? Graças a Deus e de um cumprimento das exigências da arquidiocese da igreja católica para a preparação para o batismo. E os sacramentos do matrimônio, por exemplo, muitos dizem que na catedral só casa rico, né? Na verdade, na catedral só casa todos os ricos da graça de Deus. Ué, que bom! Todos os ricos da graça de Deus. Quer dizer, tem muitos mitos sobre a catedral que não são verdadeiros, né? Não são verdadeiros. Então, por exemplo, todo mundo que procura, todas as pessoas que procuram a catedral para o sacramento do matrimônio, esse ano nós tivemos vários casamentos que foram de cortesia, por questões pastorais, né? Casamento comunitário, uma vez até Dom Alberto respondeu na conversa do meu povo, alguém perguntou, infelizmente, por que que na catedral não existe casamento comunitário? Eu não sabia que existe casamentos comunitários na catedral, né? E outras coisas, mas tem aquela imagem, a catedral é só dos ricos, né? Que nada. Ali o pobre tem muito mais vez e está muito mais presente. Então, é rico sim, todos da graça de Deus, independente. Agora, no próximo bloco a gente vai falar mais especificamente da festividade, da programação que vocês fizeram, mas eu queria que o senhor falasse como é que foi trabalhada essa frase, houve alguma peregrinação nas famílias das redondezas? Olha, a peregrinação começou em janeiro, com a missa do envio dos missionários, do projeto Igreja de Belém e Missão. Então, com aquela missa, cada vigário episcopal recebeu uma imagem, tá? E essa imagem do nosso senhor de Belém está visitando as paróquias da região. Na noite em que cada região serão os noitários, essas imagens voltam em processão e depois elas retornam para a região para continuar a visita. No próximo bloco a gente irá falar melhor um pouco sobre isso e a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho em TV Nazaré e Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta. Hoje falando de Santa Maria de Belém, do Grão-Pará. Não é isso, Padre Gostela? Foi assim que foi batizado, diremos assim, da nossa cidade de Belém. O nome foi este, Santa Maria de Belém, do Grão-Pará, que está com a sua festividade, dia 1º de setembro é o dia de Santa Maria de Belém, é a festividade que ocorre sob a organização da catedral, mas ela é de Belém, diríamos assim, de todas as paródias. E aí o Evaldo, que é o coordenador da pastoral, eu queria que você falasse um pouco da programação. Estou vendo aqui que iniciou ontem com uma bela carreata, que todo mundo pôde acompanhar também, sempre a cada ano aumenta o número de pessoas. E o que nós temos durante essa semana, Evaldo? Nós temos uma... A programação, nós tentamos fazer um mix entre a parte religiosa e a parte, digamos assim, social, MPB. Então, o nosso Arraial Cultural, que a gente chama, ele vai funcionar esse ano ali naquele estacionamento entre o Santo Alexandre e a Catedral. Ah, é lá, sim. Ali, a gente, esse ano conseguiu colocar a festividade ali, apesar de umas certas entradas, porque você trabalha numa área de proteção, é um patrimônio histórico, aquela área. Então, você tem dificuldade de viabilizar eventos ali. Mas a gente teve, esse é um trabalho, como eu digo, de muita perseverança. A gente foi com todos os órgãos licenciados, desde IFAM, SEMA, tudo que você precisa, você tem que estar bem estruturado, FUMBEL, que são os órgãos que, digamos assim, administram aquele patrimônio ali. Então, a nossa programação social, ela envolve cantores populares da terra aqui, como você vê, Pedrinho Cavalero, na abertura ontem, nós tivemos o Coral Metropolitano, nós tivemos a Soul Band da UFPA. Então, Pedrinho Cavalero, durante essa semana nós vamos ter bandas católicas, como Salve e Luz, o Padre Sidney, que é um padre lá de Paragominas, que vem lançar o seu CD com a gente, Som da Graça, são bandas. E os cantores nossos, daqui da terra, cantores de pagode, essas coisas, uma coisa bem, digamos assim, popular, mas familiar, para a família ir lá. Sempre após a missa, é isso? Sempre após a missa das 19 horas. A missa oficial é 19 horas. 19 horas, acaba às 20, e às 20 horas nós iniciamos esse Arraial Cultural, até por volta de 23 horas, porque ali tem aquela questão de ser uma zona de comércio, e cai o movimento, e tem, então a gente se preza também pela segurança das pessoas, todo mundo, 11 horas, 10 e meia, vai embora para a sua casa, tranquilo. Agora, Padre Gonçalo, na missa, o senhor vai pregar em todas elas, ou o senhor convidou padres, porque a missa começa às 7 e termina às 8? Depende da pregação. Quem são as pessoas, ou é o senhor mesmo que vai? Não. É o seu cura mesmo que vai pregar? Nós temos esta alegria de receber a cada noite as paróquias das regiões episcopais. Então, o vigário episcopal das regiões irão ser acolhidos com suas paróquias, e eles irão presidir a celebração eucarística. Toda a dinâmica e a animação da liturgia está sobre a responsabilidade de cada região episcopal. Por quê? Para mostrar a riqueza dos talentos, dos dons que existem nas paróquias de nossa arquidiocese. Então, cada vigário está organizando a liturgia, o ministério de música, leitores, procissão do ofertório, tudo aquilo que vai fazer esta configuração celebrativa da Eucaristia, a cada noite. Então, todos estão convidados. A gente espera que o vigário episcopal, com os padres da região, estejam presentes. E eles que serão os pregadores de cada noite. Quer dizer, não se tem ainda, não se sabe o que vai ocorrer nas pregações. Eu creio, Théo, que devido à riqueza do tema, a quem iremos nós? Nós já fomos presenteados este ano, no tempo da quaresma, o senhor arcebispo, com aquele livro da quaresma, Retiro Popular da Quaresma, ele usou este tema, a quem iremos nós? Então, o livro do Retiro Popular de Dom Alberto, ele é riquíssimo, com fundamentos bíblicos, né? E, então, eu fiz essa sintonia, né? O que o arcebispo preparou para a quaresma, na Arquidiocese, na Igreja do Brasil, no mundo também, e, celebrando o Ano da Fé, pegar o mesmo tema, que fala muito. Então, o Espírito Santo sopra onde quer. Então, eu acho que cada vegário episcopal terá a oportunidade de fazer uma explanação deste tema, à luz do Espírito Santo e da sua palavra. Agora, dentro dessa equipe, Evaldo, vocês reúnem também, no sentido de espiritualidade, para fazer as coisas ocorrerem bem, há jovens participando da equipe? Sim, sim. A equipe tem toda, ela congrega todos os movimentos e pastorais da catedral, né? Então, ali, a gente tem, realmente, os momentos espirituais, de oração, toda uma preparação, todo o trabalho dentro da igreja, ele está pautado nisso, na espiritualidade. Senão, as coisas não acontecem, até porque, você realizar um trabalho desse, você sabe as dificuldades. Quem trabalha, você sabe. A gente, só quem está lá dentro, é que sabe quanto é difícil você realizar um evento desse. E, principalmente, considerando que você está trabalhando com a padroeira do Marquí de Ossese. Então, você tem uma série de preocupações. O que o padre colocou no início, a questão dos bares, no arredor, ali, da nossa festividade. A gente tem que ter esse cuidado, que não se tem consumo de bebida alcoólica dentro da nossa área, mas lá fora. Então, a gente tem um problema com a segurança, de não deixar as pessoas... Toda essa questão tem que ser bem tratada. Os jovens participam muito com a gente, até porque, dentro do nosso, digamos assim, o que a gente chama de nossa praça de alimentação, cada pastoral e movimento é responsável por uma noite. Então, os jovens também se envolvem nessa preparação prévia, na própria carreata. Então, há uma, digamos assim, uma congregação dentro da paróquia, de todos os movimentos, para colaborar para que a coisa saia da melhor maneira possível. É um trabalho muito prazeroso. Até porque esse é o sentido, né? Porque a festividade só tem esse benefício se as pessoas ali saem com o fruto da colaboração, da partilha, da solidariedade. Se não aquilo que o padre colocou. É um trabalho de uma ONG, de uma empresa. E não é esse o nosso sentido. É apenas uma arrecadação de fundos, né? Exatamente. Por isso. Você tem que ter outra coisa. Você tem a espiritualidade. As pessoas que estão participando ali são paroquianos que estão participando de movimentos, de pastorais dentro da catedral. Então, ela tem esse porquê. Se não, se for aquela coisa assim, não, está aqui o dinheiro, você faz e isso não é o nosso intuito. Então, a gente quer que todo mundo participe, que todo mundo colabore e fique imbuído daquele sentido, né? Do trabalho que está se realizando. Então, isso, para o jovem, é muito importante. O que é uma evangelização? O movimento jovem da catedral tem crescido, né? Então, a gente tem hoje, que tinha parado, mas hoje a gente está vendo jovens voltarem e se reúnem sempre aos domingos. As pastorais vão lá, então, conversam com eles. Eles participam agora da festividade com a gente. Então, a gente tem inserido todos eles. É muito, 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 muito prazer. Faço a pergunta porque se observa, se observa, Padre Gonçalo, que há uma frequência maior de jovens na igreja. A catedral não foge a esta característica. A gente vê muitos jovens. E acho que é importante engajá-los, inclusive, na Jornada Mundial da Juventude. O Papa dizia, não tenhais medo de tomar decisões. O complemento que o Evaldo falou, ainda pouco, sobre espiritualidade, depois de toda a programação ter sido concluída em termos de papéis, colocar no papel a programação, nós iniciamos com a missa. Na quinta-feira, que antecedeu a ida da imagem ao Shopping Boulevard, que começou as peregrinações públicas de Nossa Senhora, nós começamos com a missa. Todas as equipes de serviço, de trabalho, convoquei para a missa, para que pudéssemos, na Eucaristia, celebrar com fé e ali dar início a toda esta programação. A presença dos jovens, como diz o Papa Francisco, nós precisamos acreditar nos jovens. Sabemos que são inúmeras as dificuldades para termos esta credibilidade junto da juventude. Mas o jovem, ele tem a sua maneira de ser. O jovem, ele tem um ideal, ele tem muitos sonhos, e por isso, às vezes, nem sempre todos acreditam. Por incrível que pareça, na catedral temos um grupo lá de quase 36 jovens, que chama-se Missão Jovem. Tem domingo que tem muitos, mas tem domingo que só tem dois, três. Mas estão ali, tentando se organizar nessa busca por Deus, nessa realização por Deus. E também me chama a atenção o número de jovens que vão às missas, principalmente no domingo, à noite, que admiram a cultura da arte que tem na catedral, a beleza da liturgia, e principalmente o canto coral. Quando a apresentação da escola cantora, eu falo, nossa, durante a semana toda, eu telefonemos, domingo o coral vai se apresentar novamente? Eu nem gosto muito desse termo, se apresentar, porque a missa não é um espetáculo, mas introduzir esse termo, o coral vai se apresentar na missa. Na verdade, ele faz parte da celebração. Participe. É, mas eles buscam, graças a Deus, um jovem sadio, um trabalho sadio, porque buscar Jesus Cristo é saúde mesmo para a sua vida. É, mas é bonita aquela escola ali, viu? Já fizemos até um janelo aberto, já faz algum tempo até, temos até que, de equipa diretora, reagendar aqui essa agenda sobre a escola lá de música. É, precisamos. Precisamos, porque foi bonito aquele programa, eu lembro-me bem de como a música evangeliza, porque tudo isso, essa festividade, só tem um fruto, se for para que as pessoas possam crescer espiritualmente, não é, padre? Isso. Dizer assim, não adianta, é apenas um pão em círculo. Ele cresça e eu diminua, né? Ele cresça e eu diminua. Agora, eu estou vendo também que toda, falamos da missa, das questões de organização ali depois, tem, eu estava até procurando aqui, cadê, cadê? Achei, né? O terço. Não podia faltar uma festa mariana, a reza do terço. Todo dia, às 18 horas, existe a reza do terço? Começa assim? Isso. A parte espiritual, como a gente gosta de separar? Eu trouxe, nesse pequeno folder, esse aqui que eu tenho. No outro, né? O novenário de Nossa Senhora de Belém, no verso deste santinho, nós temos o terço de Santa Maria de Belém. Deixa eu colocar aqui na tela. O terço de Santa Maria de Belém. Hoje, nosso Cristo aí, né? nas contas do Pai Nosso, nós rezamos, né? Santa Maria, Jesus, Maria e José. E nas contas das Ave Marias, Santa Maria de Belém, mostrai-nos vosso rosto de mãe, vosso rosto materno, né? Este texto de Santa Maria de Belém, me foi enviado pela congregação das irmãs de Nossa Senhora de Belém, que tem no Rio de Janeiro. Então, a Dora Ani, chegando lá no Rio de Janeiro, encontrou essa congregação, imediatamente, ele me mandou várias folders, orações de Nossa Senhora de Belém. E onde tem este texto? Então, nós já estamos usando, adaptando, né? O texto que diz, né? Nas contas grandes, Jesus, Maria e José. Nas contas menores, que são da Ave Maria, nós rezamos, mostrai-nos vosso rosto de mãe, vosso rosto materno, né? Então, por aí começa toda essa devoção à Nossa Senhora. Porque tem o terço, a consagração e a missa. Isso. 18 horas do texto de Nossa Senhora comum. À 18h30, é essa consagração do texto de Nossa Senhora, bênção do Santíssimo Sacramento e depois, às 19h, a Santa Missa. Aí, do dia 1º, para a gente já caminhar para o encerramento, queria que o senhor falasse, como é que está sendo pensado esse grande dia? Dia 1º, dia de Santa Maria de Belém, temos missa às 7h da manhã, 8h, procissão para as crianças, com a organização da catequese, às 5h, às vésperas solene, com o canto do Tedel, bênção do Santíssimo Sacramento, e 18h, a procissão com a imagem de Santa Maria de Belém pelas ruas da Cidade Velha. A chegada por volta das 19h, o senhor arcebispo encerra a parte litúrgica com a Santa Missa. Depois, segue o arraial e por volta das 22h, a queima de fogos encerrando também a parte social. Então, está todo mundo convidado para esta semana que começou ontem, a festividade. Eu queria agradecer a vocês que participaram do programa de hoje e desejar sucesso e parabéns ao trabalho que a Catedral tem realizado, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista da promoção social, porque, na verdade, tudo isso se reverte para a igreja que se traduz para um atendimento ao pobre, ao povo e a toda a população. É isso, essa é a intenção. Muito obrigado. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. A gente convida toda a população de Belém a prestigiar a nossa programação, que é uma programação da família. Vamos estar lá de braços abertos para recebê-lo nessa programação da Catedral. Meu Santo Padre Gonçalo, obrigado pela sua participação. Obrigado, digo eu. Suas considerações finais, por favor. Uma alegria toda minha de estar aqui com vocês. de hoje estar no lar de vocês, vocês que nos acolhem em suas famílias. E a minha consideração final é deixar para vocês esta bênção de Deus por intercessão de Maria Santíssima e que vivamos bem esta semana da festividade de nossa Padureira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria de Belém, rogai por nós. Nada melhor do que terminar com uma bênção como essa. Até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.